. 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 Obrigado. É, galera, cego o jogo aqui no Alto Taquari, hein? Lobisomem da meia-noite versus... É um método. Lobisomem da meia-noite versus... Lobisomem da meia-noite versus... Lobisomem da meia-noite versus... Vamos lá galera Segue o jogo aqui Alto Taquari Mato Grosso João Neto vs Lobisomem da Meia Noite 400 na Lapada Fora a poça por fora Aqui a organização do nosso amigo André Cabelo Muitos tacos fortes aqui no salão E o jogo aqui está rasgado Isso aqui é só o começo O torneio está correndo solto ali também Nas mesas E aqui o jogo não para Vamos compartilhar aí galera Compartilhe aí com os amigos E dê aquele like aí pra nós É isso Lobisomem mata as bolas Não brinca não E os patrão aqui só recolhendo o dinheiro Uns recolham e outros pagam É Os que pagam tá meio triste Aí na mesma hora eles pegam de volta Aqui o negócio é duro Puxa Aproveitar aí pra agradecer nossos parceiros aí 3, 7 diversões, a lobobet.net E também a lbbet.com.br E os dois melhores sites de apostas esportivas do Brasil As melhores exportações Você só encontra na lbbet e também na lobobet, beleza? Esse João Neto, ele mata as bolas aí Muito conhecido aí por todos os amantes da sinuca Ele tá por todo o Brasil aí jogando jogos caras aí E aqui também um lobisomem, outras forças Dani e Marivaldo, mesa 5 Dani e Marivaldo, mesa 5 É, cobra engolindo cobra, galera E aí E aí E aí E aí Dani e Marivaldo Dani e Marivaldo Mesa 5 É, o lobisomem não perdeu não, está matando as bolas Esse lobisomem ficou algum tempo afastado da sinuca E agora voltou com tudo Quer apostar mais ou não? Quer apostar? Quer apostar? Vou aumentar Mato na bola Mato na bola É galera, e o jogo aqui não para alto, Taquari e Mato Grosso Lobisomem da minha noite, verso João Neto aí Para as feras da sinuca aí, hein? No talented Mato nafonso É, dele gosta, tá Deart D stocking Azevedo O campo É O campo . . . O que é isso? Lobison está mandando as bolas para dentro Está matando demais Ao vivo no top de nuca João Neto Versus Lobison, galera 500 na lapada O jogo não para Lobison a mão Versus João Neto Misa 6 Misa 6 É O Lobison já bateu uma 6 em seguida Eu vou sem, senhor Piauí Eu vou sem Não fala mais nada Você não fala mais nada Não fala mais nada Não fala nada Danilo, rapadura e gauchinho Danilo, rapadura e gauchinho Gauchinho Danilo, rapadura Aqui, ó Danilo, aqui, ó Tem bastante a conta pra lá Corre, corre Esse lobisomem tá um veneno, hein João Neto mata demais também, mas Lobisomem hoje, lá branca Não é possível Aí mata o nosso amigo que é assim Não sim, não sim. Dona o nosso. Gente, por favor, o pique de licença É, aqui é briga de cachorro grande, hein Lobisomem da meia-noite Verso João Neto Alto Taquari ao jogo Que que é isso? Sobrou a bola, o lobisomem com certeza não vai perdoar Mais uma bola pra dentro Lobisomem tá matando as bolas Lobisomem Lobisomem de um tempinho aqui, só pra ele ir ali Já tá voltando Mas o jogo aqui não para, galera Já vai ir matando demais Bateu umas oito paradas em seguida Paulinho e o William Tava Jato Paulinho e o William Tava Jato Mesa dois Vamos ver se o jogo segue aqui Mesa dois Lembrando a todos aí que nos dias onze, doze e treze De março, grande torneio em Cacilândia, Mato Grosso do Sul Um mega torneio lá Tá todo mundo convidado Lá vai estar em Lobisomem, Tatuado Paraíba de Uberlândia Lúcia de Campo Grande Ratinho do MS E muito mais Vai ser um grande evento Tá todo mundo convidado pra essa grande festa aí Canal Top Sinuca vai estar levando pra vocês Todas as emoções dos jogos aí, beleza? Pessoal, aqui o jogo não acabou, viu? Daqui um pouquinho aqui Eu só pedi um tempinho aqui pra ir no banheiro Já tá voltando Foi tomar uma água E já tá voltando pra continuar o jogo Não, 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 não Eu encerrei esse trabalho, coxa Só ganhou o dinheiro aí, mano De jeito Passou 2 anos em cima do cara lá, né? No caso que eu tô sabendo É, tá... Tropeou o menino Ó É, esse menino mata as bolas também Parece que o lobisom foi no banheiro E o homem... Nossa, galera Que que é isso? O som lá... O som... O som lá do rapaz lá estralou com o rapaz Chegou a espirra o tag aqui Que que é isso? O som lá deu um... Um crepe lá e atrapalhou a jogada Que que espirrou É uma jogada de 500 reais, galera Não é fácil não, hein? Não... O... 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 Maranhão e Arnaldo junto aqui, ó Ô Maranhão Lembrando que aqui tá correndo um torneio aqui, galera 10 mil reais garantido num torneio de Paroimpa aqui, hein, viu Salão lotado aqui, sucesso total aqui Vai logo, Parão, vai de cima, vai lá Vai, Maranhão 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 Obrigado. 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 O sol lá vai atrapalhar o jogo O sol lá vai atrapalhar Vai atrapalhando, vai Vai não, gato Vai atrapalhar Vai atrapalhar Vai atrapalhar Vai atrapalhar É, galera, depois que o lobisomem foi no banheiro, já perdeu quatro em seguida. Tava batendo umas oito, já tava voltando. João Neto se encontrando no jogo novamente, hein? Doido. Tô doido. Ô, Tonho. Tonho. Tô doido. Ô, desculpa. Desculpa. Ah, tá tudo certo. Bom, pessoal, deixa o seu like aí. Diretamente do Alto, tá com a Arê, canal Top Sinuca. Ney Batista aqui levando as emoções dos jogos pra vocês. Aproveitando pra mandar um grande abraço pra toda a galera lá do grupo do Mazitec, do grupo do WhatsApp do Mazitec, do grupo também Top Sinuca, do grupo Canal Top Sinuca, beleza? Então, essa galera aí, sempre acompanhando os jogos aí. Mandar um abraço também pro grupo realizador de eventos aí também que a gente tá fazendo parte. Grande salve pra todos vocês aí, os amantes da Sinuca. E pra vocês aí que não tá nesses grupos aqui que tá acompanhando o jogo aí, grande abraço aí do Ney Batista pra vocês aí, que vocês tenham um ótimo domingo aí, e com bastante jogos aí pra nós, beleza? Novamente agradecendo nossos grandes parceiros aí, que sem eles, com certeza, o canal não estaria aqui, que sempre dando um apoio pra nós aí, que é a lbbet.com.br e também a lobobet.net, os dois maiores sites de apostas esportivas do Brasil, as melhores cotações você só encontra na lbbet e também na lobobet, beleza? Então é isso aí, galera. Também nosso amigo Felipe da Prey 7 Diversões, as mesas personalizadas, mesas para o seu bar, mesas para a sua chaca, a sua casa, ele atende a sua necessidade, hein? Faça um orçamento sem compromisso com o nosso amigo Felipe da Prey 7 Diversões. É, o homem matou no telefone e teve sorte. Vamos ver se ele mata essa bola. Aí não teve jeito. Teve que ficar uma. Mola ficou lá dentro. Vamos ver se o Piauí dá uma virada aí. Eu acho que no geral aqui, pelo que eu vi no começo do jogo, que a gente não estava filmando, estava ali mesmo olhando o torneio, cuidando do sorteio do torneio, né, pessoal? Mas o lobisomem está na frente aí, beleza? É que eles foram mudando os valores da aposta, é difícil acompanhar. Não tem nem como eu marcar para vocês aqui. Porque na mesma hora que está 300, já pula para 500, 600 e assim vai. É, parece que o grande problema aqui é as brancas. Dá muita branca aqui. Talvez aí até forçando os jogadores aí, tentar o controle de branco um pouco maior, né? Porque branca aqui dá demais. Olha lá, um pouquinho mais de força, tinha dado a branca novamente. que é o presidente. É, ainda ficou no jeito aí pro João Neto aí matar, hein? Aí não perdoa, Lobisomem errou a força aí, João Neto não perdoa, são dois jogadores muito fortes na mataria aí, né? Tem que dar uma olhada aqui na configuração do jogo, galera, porque eu coloquei aqui em configuração, parece que tá sem o chat, né? Vou ajeitar aqui pra vocês aqui. Vou ajeitar aqui pra vocês aqui. Vou ajeitar aqui pra vocês aqui. Vamos lá. Você sabe, pato? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, para ajudar daqui um pouquinho aí o sol vai atrapalhar um pouco mais aí Já está atrapalhando aí, mas parece que vai atrapalhar um pouco mais Galera, aqui é Alto Taquari, beleza? Alto Taquari, Mato Grosso Hoje 20 de fevereiro de 2022, Lobisomem da Meia Noite versus João Neto Aqui também nós temos o nosso amigo Neguinho, tetuado com o Guilau da Senuca Está aqui também, já jogou bastante, os jogos estão aí no canal Também tem Paraíba de Uberlândia, tem outras feras aqui também Está todo mundo no salão rasgando os jogos aqui, os jogos não param, beleza? Olha a bola que o João Neto passou, já não pode passar uma bola dessa Não, 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 não Ei, que é isso, quase que deu a branca Lobisomem ali reclamando, como eu acabei de falar, hein pessoal Acabei de fazer o comentário do sol, o sol não deixa jogar Um jogo caro desse, aí não tem jeito É rapidinho Vamos lá galera, pessoal, vou fechar essa live e já vou abrir outra em seguida Na memória, vou fechar e vou abrir outra e vou colocar o chat para vocês aí Manda algum comentário aí, já vai compartilhando aí, beleza? Tamo junto aí, segue o jogo aqui, hein? Olha o Taquari, Matugosto, deixa aquele like para nós aí Compartilha com a galera aí, tamo junto sempre, valeu! É isso aí pessoal, salve a galera do canal Top Sinuca Pessoal, vamos falar aqui agora das mesas 3x7 de versões do nosso amigo Felipe As mesas mais top do Brasil aí Mesas personalizadas conforme a sua necessidade, beleza? Então o 3x7 aí atendendo a todo o Brasil aí É só entrar em contato com o nosso amigo Felipe pelo 011-955-696691 Beleza? E também já... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Presença confirmada do lobisomem da meia-noite em Carcilândia. Nos dias 11, 12 e 13 de março, num mega torneio de sinuca do meu amigo Ney Batista. Estarei a jogo, galera, e estou passando aqui para convidar a galera para marcar presença em peso. 11, 12 e 13 de março, a Giripoca vai piar. Abraço e o lobisomão está indo para atender a galera em peso e rasgar o jogo. Valeu e onde o lobisomem passa a inchada e nunca mais nasce capim. O lobisomem está indo para atender a galera em Carcilândia, no terceiro torneio do meu amigo Ney Batista. Os desafios com o lobisomem da meia-noite e o Paraíba de Uberlândia. Vamos lá, pessoal. Chega lá. Vamos rasgar os jogos. Música 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 Música